Agora nós vamos fazer aquele peãozinho. Para isso nós precisamos de três papéis quadrados, podem ser de qualquer cor, tá? Eu prefiro que seja colorido, uma de cada cor, mas pode colocar uma branca no meio também não tem problema, tá? Mas o importante é que eles sejam de três cores diferentes ou três desenhos diferentes. Que aí o desenho fica bonitinho, tá bom? Então nós vamos pegar um peão, vamos fazer a primeira. Sempre com a cor branca para cima, tá? Agora só que não vamos fazer mais o tsuru, tá? Nós vamos fazer uma, tem que marcar o ponto no meio que a gente vai fazer a inserção aqui no meio. Então a primeira coisa, fazer o triângulo, ok? Sempre juntando a pontinha, abre, mais uma vez da pontinha, meio e fecha. Agora nós abrimos e levamos os quatro cantinhos para a linha que nós fizemos aqui no meio. Por isso que eu falei da importância de fazer direitinho. Então lá, levar os quatro cantinhos aqui, certo? Estão conseguindo acompanhar. Depois vocês fazem um pouquinho mais com calma ou olhem o vídeo, né? Com mais calma. Aqui. Pronto. Eu vou virar só para apertar e ficar bem fixo, ok? Mais uma vez nós vamos fazer levando para o meio, tá? Só observar onde que está a linha do meio aqui, tá? Os quatro cantinhos para a linha do meio. Só fazer isso. Aqui. Mais uma vez, que são os quatro cantinhos. Eu vou virar só para ajudar a fixar. Agora fazemos o contrário. Esses quatro cantinhos nós vamos levar para a beirada. Então, ó, só fazer isso, tá? O cantinho para a beirada. O cantinho para a beirada. Importante apertar bem, tá? O cantinho para a beirada. Eu só vou virar só para realmente fixar bem. Essa primeira parte do peão está prontinho. Então, vamos encostar. Eu vou pegar outro papel e fazer a mesma coisa. Marcar o meio. Então, a pontinha, o cantinho para o cantinho. Ok? Abre, muda a posição da folha. Mais uma vez, a forma triangular. Aqui. Abre. Agora nós vamos os quatro cantinhos levar ao meio. Essa parte é facinho, né? Levar ao meio. Aqui. Só que esse é diferente. Nós vamos ter que virar do outro lado. Certo? E agora a parte lisa para cima. Levar os quatro cantinhos para a linha do meio. E a gente vai controlando o meio assim. Aqui. No que fizemos, viramos novamente e os quatro cantinhos no meio. Não é tão difícil. É só lembrar que esse daqui tem que virar, dobrar ao meio, levar o cantinho ao meio. Virar, né? E o cantinho ao meio. Aqui. Só que aqui o papel fica mais grosso. Então, tem que exigir um pouquinho mais de força para apertar. Mais uma vez. É a última vez que a gente vai virar, tá? Virou. Só que nós não vamos levar para o meio. Agora fazemos o contrário. Agora, esse cantinho, vamos levar para o cantinho. Tá? A pontinha para o cantinho agora. A pontinha para o cantinho. E assim está feita, pronta a segunda parte do peão. Tá? Nós vamos deixar encostar aqui. E vamos para a última. Lembra como que faz, né? Marcar o meio, formando o triângulo. Tá? Abre. Aqui. O meio. Mesma coisa, nós vamos levar até a linha do meio. É importante só fazer isso. Aqui. Sem virar, tá? Mais uma vez. Aqui. Os quatro cantinhos para a linha do meio. Viramos. E aqui, mais uma vez, os quatro cantinhos para o meio. Na verdade, esse daqui, é só fazer isso. O único trabalho é que no finalzinho ele fica mais grosso. Aqui. Apertar bem. Aqui, nós vamos só fazer isso. Dobrar no triângulo. Ficou mais grosso. Aperta bem. Abre. Dobrar no triângulo. Não tem problema que ficou meio amassadinho aqui, não. Que nós vamos fazer assim. Ficou. Nós vamos ter que... Não sei se vocês vão conseguir, mas é só fazer isso, ó. Esse vai ser o encaixe que vai servir e para dar a propulsão para o pião, tá? Então, agora nós vamos dar o formato ao nosso pião. Nós vamos pegar essa daqui, a segunda peça, e nós vamos inserir aqui, ó. Tá? É só fazer isso. É como se fizesse... Não tem segredo nenhum. Só deixar assim. As duas abinhas aqui. Certo? Só inserir dessa forma. Só que assim ele fica soltinho, né? Então, para isso que serve esse último que nós fizemos. Para não ficar soltinho. Nós só vamos fazer o seguinte. Só colocar a pontinha. Não existe muita, né? Não é para empurrar muito, não. É só colocar a pontinha. O importante é colocar a pontinha. Só colocar essa pontinha, ó. Pouca coisa. Tá? Que aí depois a gente vai ajeitando. Levantou, colocou. Aí só vamos ajeitar para ficar mais ou menos bonitinho. E está pronto o nosso pião.